. . . . Vai chorar sangue também, beleza? Só acompanhar a playlist do canal aí e vamos juntos no detonado. Pronto, pegamos aqui o... Existe o que nós pegamos aqui mesmo, galera? Ok. Deixa eu ver aqui. Pegamos nada? Ah, o que eu estava explicando no vídeo anterior, o medidor de pânico, é muito parecido com o que tem no hunting ground. O que significa que ela está em pânico com qualquer toquezinha é morte, entendeu? É complicado. Mas, deixa eu ver o que, né? É como se fosse a vida do jogo, né? Bem, mais nada a ver aqui. Vamos sair desse... Aqui a gente tem que abaixar. Não é só apertar para cima, a gente tem que abaixar. Abaixar e caminhar. Ok. Vamos continuar aí a... Alissa. Alissa. Tem mais nada aqui. Ah, entendi. Essa aqui, com certeza... Essa água, com certeza, é para atacar naquele... Quem já assistiu já, por exemplo... Pô, pior que eu não lembro o nome do negócio, velho. Sobrenatural. Pronto, sobrenatural. Quem assistiu sobrenatural sabe que tem, tipo... Os selos nas portas, tá ligado? Que... Se você passar, tem que jogar, tipo, um... Uma pata para quebrar o selo, ó. Então, é isso aqui, ó. É praticamente isso, galera. Resumindo. Estou tentando resumir o máximo possível para ficar de uma forma... Clara. Para vocês entenderem o que está rolando aí também. Caramba, meteram prega e martelo nessa... Aqui já está com outro tipo de selo. Alguém atrás dessa porta. Alguém atrás da porta? Tipo, parece que alguém está segurando... A porta, né? Foda. Você é... Você é uma menininha sust... Nancy. Nancy. Já não sei quem é Nancy, por enquanto. Os armários estão vazios. Esse armário está aberto. Mas, aparentemente, não tem nada. A foto, ó. Desceto a foto. Mãe. Mãe. I came back home. I know you told me not to, but I couldn't help it. I'm so worried about you. Where are you, Mum? I'm so worried about you. I'm so worried about you. This music is really about it. I'm so worried about you and I'm gonna go and go and play. I'd like to see that one of my headphones on. I'm so worried about this guy. I got the emphasis on the windows. O menino acabou atravessando ali um espécimo de portal. Me lembrou o Silent Hill, mano. Ainda não. Caramba. Os efeitos são maneiros. Já vi efeito pior em jogos de PC. Moderno. Até que tá... Tá legal. Eles fizeram uma mesclagem legal do efeito com a personagem, eu gostei. Ele parece ser uma mecânica. Não, uma escada estranha. Tá aí galera, acabamos na rua. Deixa eu dar uma descida aqui, ver que escada doida é essa? Ah tá, a escada passa por baixo. Qual o motivo de uma escada passar por baixo de outra escada? Será que tem alguma entrada aqui? Não tem, olha só. Bem doidinha essa parte aí, hein? Leve o design aí, achei meio estranho. Aqui galera, os efeitos e nós estão bem altos, hein? Galera, seguinte, no cenário vocês podem notar que tem certos objetos, tipo garrafa, lata, ó. Sabe o que é isso aqui? É pra ferrar o jogador. Você tá distraído aí, passando aí. Na hora que seu perseguidor... Funciona quase praticamente da mesma maneira que o... Que o hunting ground. Na hora que seu perseguidor... Tá em cima de você... Se você esbarrar ali, você... Aquele som dá a sua localização, né? Aí é complicado, né? Vamos seguir o jogo aí. Alguém morto aqui. Alguém se... Se atrapalhou. Alguém se... Se atrapalhou. Capetinha aparece do lado ali de azul. Devolva o meu anel. Anilo é anel, galera, tá? O anel. Devolva o anel. Quer dizer, o fantasma tá pedindo o anel. Se... 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 Seguinte, galera. Teoricamente... Quando você encontra aí uma entidade ali... Ela tá presa a algum... Algum objeto aqui que... Que ela tem ligação emocional aqui na terra, né? No caso daquele fantasma ali... Ele tem ligação emocional com esse anel aqui, né? Então... Ao devolver o anel ali... Próxima... Ao corpo, né? Cura espiritual, olha lá. Ele... Você liberta ali a... O fantasma, vamos dizer assim, né? Pela ligação que ele tem um anel ali, né? Claro que isso vai depender de objeto a objeto. Então, vamos ter que colocar um anel aqui. E aí, você... Liberta a alma para que ela possa... Eu tô lembrando, galera. Eu estou lembrando do filme Ghost, galera. A explicação do filme Ghost. Ganhamos uma pedra do selo. Complicado, complicado. Vamos seguindo aí. O cenário é todo em 3D. A cachoeira, ela serve... Para dois motivos aqui, galera. Guardar o jogo, certo? Correto. E também... Encher o frasco... Com a água sagrada aí, ó. Que é essa água aqui que a gente pode... Jogar em algumas coisas. Então, eu vou salvar o jogo aqui. Vou salvar a partida aqui. Esse jogo aqui, se morrer, tem que voltar tudo de novo, então... O mais provável é a gente estar sempre salvando para poder progredir. Porque não adianta você jogar uma hora, morrer e ter que fazer uma hora de novo. Aí você não progrede no jogo. Você não vai zerar nunca. High Street. O nome do lugar. Olha lá, mano. Isso aí é para te ferrar quando tu estiver jogando. Um piano... O som do piano está vindo daquela sala... De algum lugar daquela sala. Bem, galerinha. Vou fechando por aqui. Muito obrigado aí pela participação aí dos detonados, galera que está assistindo. Adoro quando vocês comentam. Beleza, galera? Não esqueça de deixar aquele like. Isso vai ajudar demais na divulgação do canal aí. O YouTube vê que você está dando like. Vai ver que o canal é relevante para você e notifica você. Então, não esqueça também de ativar a notificação. Isso é importante também. Belezinha? Forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.